Tudo bom, continuando a game play de Skyrim SE, e com algumas missões dos Companion, no ultimo vídeo curamos o Farkas e o Vilcas de serem lobisomens, agora são pessoas normais, porém temos alguém que não quer ser curado, dessa transformação, que é a Ela, e com ela temos algumas missões bem legais Carpenter, eu seria honrado se ele me juntasse em minha busca, eu já ouviu Skior e Codlac falando sobre os Totens de Hersin, Objetos simples que podem chamar os poderes do werewolf em novas direções, quando Codlac começou a procurar sua cura, eu diria que Skior não trouxe isso novamente Mas eu estava indo por suas coisas e encontrei um livro que eu nunca tinha visto antes, tudo sobre os Totens, eu estava conversando com as minhas autoridades sobre os Holds, e pensei que eu poderia ter ouvido onde um deles vive com isso, vamos dar uma resumida nessas missões, conversando com a Ela, ela vai nos dar essa missão de buscar os Totens de Hersin, temos 3 dentro do game e eles nos dão um bônus na transformação do lobisomem, é como se fosse aquelas pedras guardiãs, que ativamos uma pedra, e fica um bônus até ativar outra por cima e trocar, é uma coisa interessante, é um bônus a mais, além das perks para deixar o lobisomem ainda mais forte essa transformação, e as missões são basicamente isso, como já explorei tudo dentro do game, pelo menos na parte de Skyrim, fora as DLC ainda eu vou ir cortando, pois não tem muito o que mostrar, os locais que vai te mandar são aleatórios, e se já fizeram também não tem por que mostrar duas vezes a mesma exploração, é ir lá, encontrar um baú, pegar o Totem e voltar para a Forja embaixo da Forja em Whiterun, onde tivemos a primeira transformação, basicamente é só isso essas missões aqui, e claro iremos fazer apenas uma vez dentro do game voltamos para a parte onde nos transformamos em lobisomem, tem 3 áreas ali, só colocar e pronto, e ai vamos precisar conversar com a Ela novamente claro ela pode ou não dar a missão de primeira, é um pouco na sorte, rezando para o Totem, vamos ganhar um bônus na transformação do lobisomem, muito interessante essa parte basicamente a missão é a mesma coisa da primeira, depois de ter completado a missão secundária para ela, já me mandou ir buscar o segundo Totem de Ircine, vai no lugar, mata todo mundo, zera a área, a parte boa que dá para se alimentar dos inimigos, e vai deixando o lobisomem mais forte pelo menos para preencher as perks dele com isso só voltar no local, na parte subterrânea, coloca o Totem no local, acabou, vamos buscar a ultima missão essa ultima demoro um pouco para liberar, fiz umas 4 a 5 missões secundárias, para ter acesso a ela, mais é o ultimo Totem entramos em um local, que é aleatório, mais cheio de vampiros, precisamos tomar um certo cuidado, para não morrer o problema é o mais poderoso lá, que é brabo, mais vamos na paz aqui também, peguei em ai já era, pronto, agora precisamos pegar o ultimo Totem, para encerrar essas missões por enquanto, ai só vai faltar uma coisa para zerar a parte do lobisomem, em relação a sua força dentro do game ai só precisamos voltar na parte subterrânea da forja, e deixar o ultimo Totem, assim completamos todos eles se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima